Você é um irmão incrível Que sempre quer estar comigo Nas horas difíceis e nas boas também Você sempre quer estar comigo A sua fé em Deus me contagia O seu amor pela mãe de Jesus Maria O seu cuidado e amor por nossa mãe Me faz ter mais orgulho de você, meu irmão Obrigado, Marco, meu irmão amado Por tudo que você faz por mim Obrigado, Marco, meu irmão amado Por tudo que você faz por mim Você é um irmão incrível Que sempre quer estar comigo Nas horas difíceis e nas boas também Você sempre quer estar comigo A sua fé em Deus me contagia O seu amor pela mãe de Jesus Maria O seu cuidado e amor por nossa mãe Me faz ter mais orgulho de você, meu irmão Obrigado, Marco, meu irmão amado Por tudo que você faz por mim Obrigado, Marco, meu irmão amado Por tudo que você faz por mim Obrigado, Marco, meu irmão amado Por tudo que você faz por mim Obrigado, Marco, meu irmão amado Por tudo que você faz por mim Te amo, meu irmão querido